Oi gente, tudo bem? E pra fechar a semana de Páscoa com chave de ouro, eu trago uma receita doce e deliciosa. Bolo alpino, que você aprende a fazer aqui e agora. Comece batendo as claras, até que fique claras em neve. E aí depois já reserva. Em seguida, bata separadamente as gemas. E com as gemas bem batidas, acrescente aos poucos o açúcar. Gemas e açúcar bem batidos, você percebe que ficou um creminho amarelo clarinho? Aí já pode ir acrescentando aos poucos o óleo. Misturou bem o óleo com as gemas e o açúcar? Diminui a velocidade da batedeira e acrescente aos poucos o leite. O próximo passo é acrescentar a farinha de trigo. E aqui eu já misturei com o cacau em pó, mas você pode usar chocolate em pó. E depois de tudo bem misturado, desligue a batedeira. Acrescente o fermento em pó. Misture com a ajuda de um fuê ou de uma colher. E pode já nessa hora, acrescentando aos poucos, a clara batida. Acrescente também uma pitada de sal. Não esqueça que quando for colocar as claras em neve, misture com cuidado, com delicadeza, de baixo para cima. Para a gente não perder o ar da massa e para que ela fique uma massa bem fofinha e leve. Transfira para uma forma untada e enfarinhada ou então com fundo de papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 160 graus e média 25 a 30 minutos. Para o recheio eu vou usar o protagonista do nosso bolo chocolate alpino. E aí em um recipiente eu vou picando os chocolates. Eu estou usando aqui três tipos de chocolate alpino. O cremoso, que é o tradicional, o extra cremoso e o black. E aí coloco tudo em um recipiente para levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que derreta por completo. Em um outro recipiente coloque o creme de leite, o cacau em pó, se pode substituir por chocolate em pó também. Com a ajuda de um fuê ou de uma colher, misture bem esses dois ingredientes. Acrescente o doce de leite. Eu aqui estou usando aquele que a gente cozinha lá de leite condensado, mas você pode comprar um pronto no supermercado. E a dica é escolha um de boa qualidade. Agora sim ligue a batedeira e misture bem. Depois de bem misturado, você percebe que está um creme bem lisinho. Desligue a batedeira e acrescente o chocolate alpino derretido. Ligue novamente a batedeira e misture bem até que fique um creme homogêneo. Com a ajuda de uma espátula, passe bem aqui nas laterais para aproveitar bem esse recheio. Cubra e reserve em temperatura ambiente. Depois de duas horas o recheio descansando em temperatura ambiente, ele fica com essa consistência. E para dar um toque especial no nosso recheio, eu acrescento aqui o coentiz sem precisar bater. Tiro diretamente do da embalagem mesmo e já vou misturando aqui nesse recheio de chocolate. Bolo assado e frio eu desenformei. E agora aqui a gente com uma faquinha vai fazer a marcação. Vou fazer dois cortes porque eu preciso de três discos de bolo. Para montar o bolo, use a mesma forma em que foi assado. Coloque um saquinho plástico e já coloque um disco de bolo. Em seguida, umedeça. Eu estou usando aqui a calda que eu costumo usar sempre, que é a água com leite condensado. Mas você pode usar a calda de sua preferência. Logo, já coloco a metade do recheio e espalho. E por cima desse recheio, eu ainda acrescentei chocolate alpino cortado em cubinhos. É opcional, você pode colocar ralado ou não colocar. Em seguida, já coloco outro disco de bolo. Umedeço. E coloco a última camada de recheio. Espalho bem. E aqui eu repito o processo colocando um pouco mais de chocolate picado. E vou finalizar colocando o último disco de bolo. Umedeça essa parte de cima do bolo. Cubra com um saquinho plástico. Leve para a geladeira por 6 horas ou então de um dia para o outro. Para cobertura, eu vou usar chantilly gelado. Para fazer um chantilly de chocolate, eu acrescento aqui o cacau em pó. Você pode usar também o chocolate em pó. E antes de ligar a batedeira, dou uma misturada legal com a ajuda de um fuê. E aí depois é só ligar a batedeira e bater até que atinja o ponto firme de chantilly. O meu bolo eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Aí depois é só desenformar no prato em que vai servir. Tire a forma, retire o saquinho plástico. E aqui não tem erro. Cubra o topo e as laterais do bolo com a ajuda de uma espátula. Aqui em cima do bolo eu reservei um pouquinho do recheio. Acrescentei algumas colheres de creme de leite, dei uma aquecida lá no micro-ondas e vim colocando aqui por cima do topo do bolo, espalhando com a ajuda de uma espátula. E a minha ideia aqui não era deixar o efeito escorrido, era escorrer um pouquinho. E aí depois com a espátula ou com uma faquinha mesmo, você vem fazendo esse efeito aqui, espalhando esse chocolate junto com o chantilly. E aí, exatamente assim como ficou nas laterais, esse mesclado de chantilly com o chocolate. No restante do chantilly eu coloquei em um saco de confeitar com o bico 1M da Wilton e vim fazendo esse acabamento aqui embaixo. Ah, e como você já viu no início do vídeo, aqui em cima eu coloquei duas barrinhas de chocolate alpino para finalizar a decoração. E com o bolo bem geladinho, corte uma generosa fatia. E vá ser feliz, meu amor. Olha só que deliciosa essa fatia, hein? É de dar água na boca, né? E se você gostou dessa receita, já deixa o seu like, compartilha este vídeo, aproveita para nos seguir nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, como o Quitutes da Rode também. E com essa minha voz um pouco diferente, assim bem rouca, eu estou indo embora. Agora te desejo um final de semana abençoado, feliz Páscoa, tenha uma Páscoa bem docinha, tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!